Aqui ela tem uma boazinha de carenada ali. Ali é o que? É pino? Ah? É pino aqui. A pino aqui que ela dá pra carenada. Vamos atacar, ó. Bandidosa. Bandida aqui. Mota pra caralho. Vai aparecer no vídeo, hein, Fátio? Mota pra caralho. Estamos aqui em Serra Azul. Muitas motos. Caralho. Fátio. Muitos motos. Fátio. 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 Fátio.